Quem tem as informações é o repórter Fred Silveira. Exatamente, Silvio. É uma operação que conta com uma grande força-tarefa, inclusive nessa operação a Polícia Técnico-Científica também empenhada para tentar descobrir mais detalhes sobre essa quadrilha. Quadrilha que, segundo as investigações, é uma quadrilha suspeita de ter movimentado em 2018 cerca de 114 milhões de reais na falsificação de todo esse produto que é colocado no mercado. Essa operação vem buscando informações e também fazendo busca e apreensões em várias cidades, como a Aparecida de Goiânia, aqui na capital, Senador Canedo, Guapó, Novo Gama e também em Palmas, no Tocantins. A polícia acredita que é uma grande quadrilha, um grupo muito grande que coloca no mercado desde muito tempo toda essa mercadoria. Lembrando que esses defensivos agrícolas produzidos pela quadrilha são defensivos agrícolas que não têm a liberação da Anvisa e ninguém sabe de fato que produto é esse, produto que acaba no final aí, na mesa do consumidor final. Silvie, a operação continua e a polícia acredita que logo logo toda essa quadrilha deve ser desarticulada. Quadrilha que, como eu disse, movimenta milhões de reais nesse produto falso. Mais uma formaações de maisートons.